Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, 15ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 12, versículos de 1 a 8, que nos diz assim Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes Nunca leixes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca leixes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesse compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado o sacrifício. Não teríeis condenado os inocentes. De fato, o filho do homem é senhor do sábado. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Às vezes a gente lê a escritura e a gente não entende qual é a finalidade dos evangelhos. Aprenda! O evangelho tem como finalidade explicar para quem está escutando quem é Jesus e, obviamente, despertar a fé nessas pessoas. Esse texto desta sexta-feira, ele deseja iluminar algumas realidades para todos nós. Primeiro, mostrar que Jesus é maior do que o rei Davi, que era uma figura importante lá do Antigo Testamento. Segundo lugar, mostrar também que Jesus era superior ao próprio templo e aos próprios sacerdotes. Terceira coisa, que Jesus, inclusive, era maior do que o sábado. Resumidamente, dentro dessa realidade, nós estamos, então, percebendo que Jesus vem trazer a plenitude da lei. Esse é o grande contexto. E vamos lá entender por que disso. Jesus estava no dia de sábado, passando com seus discípulos. Eles sentiriam fome. O doutor nome já disse que quando tivesse fome, poderia, sim, arrancar espigas. Mas os fariseus estavam nem aí. E aí, o que acontece? Eles, então, questionam Jesus. E aí, Jesus usa dois argumentos da própria lei. Meio que dizendo assim, olha, eu também conheço a lei, né? Então, ele recorda. Primeiro passo. Que Davi, um dia, também estava com fome. Entrou na casa de Deus. E comeram um pão da oferenda que ele não poderia ter comido. Ele coloca os sacerdotes que também, relativamente, trabalham no dia de sábado. Embora, sem dia de repouso. Mas, tem uma oferta que era para ser feita permanente. Além do templo também. Então, Jesus diz, olha, vocês nem questionaram Davi. Vocês nem questionaram os sacerdotes. Mas, eles estão vindo questionar a mim. Ou seja, eu que sou maior do que tudo isso. Eu que sou o senhor do próprio sábado. O que a gente percebe, então, dos fariseus? E aí, é onde eu quero chamar a atenção. Os fariseus estavam presos às aparências. O grande problema dos fariseus, não é que eles conheciam ou não a escritura. Porque eles conheciam sim, eles sabiam decorar dela. Só que o problema, gente, é que eles ficavam no nível número um. Somente aquilo que os olhos conseguem ver. Faltava, permitiam que o coração também falasse. Faltava encontro. Nós podemos conhecer muito a Bíblia. Mas, nunca nos encontrarmos com Deus na Bíblia. Nós podemos saber toda a doutrina da igreja católica memorizada. Mas, nós não nos encontrarmos com Deus que inspirou essa doutrina. Nós corremos o risco de sermos mestres em tanta coisa, mas, não sermos homens e mulheres de oração. Por esse motivo, quero chamar a nossa atenção sobre isso. Qual é a nossa postura? Será que a gente é como os fariseus? Coração fechado? Só julga pelas aparências? Ou nós estamos buscando ter uma relação íntima com Deus? Convido você a essa reflexão, tá bom? Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.